Desafio de desenho número 28 e o personagem de hoje é o Katatau, confere no que deu. Já soltei ali o meu timer e comecei logo pelo olho, né? Que normalmente é a parte mais importante do desenho mesmo, então começo pelo olho. Caso não dê tempo de fazer o resto, eu sempre começo pelo rosto, que é o mais importante. Então já fiz ali o formato do rosto, parti ali pra gravatinha dele, né? E agora eu tô marcando aquele formato ali ao redor da boca. Faltam apenas 3 minutos, agora que eu desci pro corpinho dele. Fiz uma perna, fiz a outra. Como ele tá de lado, eu precisei fazer um braço só, então isso me ajudou no tempo. Falta apenas 1 minuto e eu usei esse tempo final pra dar alguns detalhes. E no final ficou assim o nosso desenho. Se você gostou, não deixe de seguir Felipe Castro Arte pra acompanhar os próximos desafios. Muito obrigado e até a próxima!